Fim de Festa Sozinho, de longe olho pra você, dançando Falta a coragem pra chegar pertinho E finalmente te dizer Que eu estou te amando Que estou louco por você Desde que te vi dançando Não esqueço de você E sob a luz eu te vi Corpo suado a dançar E logo alguém que chegou Teu rosto lindo beijou Você se põe sem me olhar Fim de festa, fim de sonho Só me resta então sair Ver o sol um novo dia De outras festas onde vir Eu sozinho De longe olho pra você, dançando Falta a coragem pra chegar pertinho E finalmente te dizer Que eu estou te amando Que estou louco por você Desde que te vi dançando Não esqueço de você Fim de festa Mas todos curtem sem parar Dançando Nem mesmo sentem o tempo passando Que a festa já vai terminar Fim de festa Mas todos curtem sem parar Dançando Nem mesmo sentem o tempo passando E a festa já vai terminar E a festa já vai terminar